Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva, mais um dia aqui com vocês Quero agradecer a todo mundo que tem compartilhado o vídeo Todo mundo que tem se inscrito no canal Todo mundo que tem deixado a sua mensagem Todo mundo que tem realmente compartilhado os vídeos Gratidão a todos vocês por mais um dia O nosso tema de hoje é o que está por vir na sua vida nos próximos sete dias Vamos ver aqui o que vai acontecer, o que pode acontecer na sua vida em até sete dias, tá bom? Vamos ver quais são as surpresas Deixe o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal Compartilhe esse vídeo com seus amigos Quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico, o WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também, tá bom? O que está por vir na sua vida? Você vai escolher uma das quatro opções, tá? Escolha a que você mais sentir uma sintonia Lembrando que é uma tiragem para várias pessoas Então, portanto, adapte a sua situação Não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar tão extenso, tá bom, pessoal? Para quem escolheu a opção número 1, Orixá Exu O que está por vir na sua vida nos próximos sete dias? Mentaliza aí a sua vida Coloque a sua energia E vamos ver o que está por vir, tá bom? Canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Eu sou o Igor, tá, pessoal? Gratidão Sempre por vocês estarem aqui comigo O que está por vir? Vamos ver aqui Mentaliza a sua realidade Mentaliza o que você quer Vamos ver se vai acontecer Deixe o seu nome aí, tá? Para a corrente de oração Do Orixá Exu Do Ogundo Coloque o nome das pessoas que você gosta Para que chegue até você Para que quebre essa demanda Que você possa estar Peça o que você quiser Peça com fé Que os orixás dão Vamos lá Opção número 1 O Orixá Exu O que está por vir nos seus caminhos Nos próximos sete dias Vamos lá Bom, vamos lá Você que escolheu aqui a opção número 1 Do nosso querido Orixá Exu Bom Quem escolheu esse montinho aqui O que está por vir? Está vindo para você Uma resolução na sua área amorosa Exatamente Exatamente Pessoas que escolheram esse montinho São pessoas Que querem ter uma relação Séria com alguém Tá? Pode ser aqui Duas situações Tem uma situação aqui Que você está querendo Prender alguém do seu passado Alguém que você já Tenha sentimentos E você quer de volta na sua vida Porque você tem muito apego Essa pessoa Inclusive você está Utilizando orações Feitiços Tá? Ou até mesmo Algum outro tipo de magia Oração Rezas Para puxar essa pessoa Bom Você está conseguindo Você vai ter êxito Tá? E essa semana É uma semana muito propícia Para essa energia aumentar Então essa pessoa Já pensa em você Tem apego a você E o que você quer Relacionado a essa pessoa Se você escolheu esse montinho Que é alguém do seu passado Essa pessoa vai sim Voltar para os seus caminhos Tá? Com desejo Com paixão Com muito Muito tesão em você Tá? E tem uma total Possibilidade De vocês fazerem amor Essa pessoa vem com essa energia Muito forte E também com a energia De colocar uma aliança No seu dedo Tá? Essa pessoa vem querendo Realmente você E ela volta Com mais clareza Com mais honestidade Com mais compreensão Das coisas Essa pessoa aqui Que você está fazendo Um feitiço Uma magia Orações Ou rezas Tem apego a você Assim como você tem Apego a ela Tá? E através do que você Está fazendo Você vai ter sim Notícias dessa pessoa Ela já pensa muito Em você É uma pessoa Que tem sentimentos Tá? E essa pessoa Vai querer sim Renovar as coisas Entre vocês Pra você também Que nunca teve nada Com essa pessoa Alguém que você está querendo Você vem pedindo A espiritualidade Pra conhecer uma pessoa Pra viver um grande amor Essa pessoa Essa pessoa está chegando A pessoa que você vai formar Uma família com ela Tá? Adapte as duas situações Dependente se é novo Ou se é velho Você vai fazer uma família Você vai ter um relacionamento Seguro Você vai concretizar Aquela energia familiar Que tanto você quer Tem chances sim De você viver esse amor Tá? Esse novo amor Com as duas pessoas Uma pessoa do passado Uma pessoa Entendeu? Adapte a sua situação Se você pensou em alguém No passado Essa pessoa do passado vem Se você quer alguém Na sua vida Essa pessoa também vem Tá? Vamos dar sequência aqui Bom E isso é porque Você está fazendo Esse feiticinho aí Sua macumbeira Danardi Sua macumbeira Você gosta Quando eu falo isso, né? Então Pra quem é o amor Do passado Essa pessoa se afastou De você Sentindo o amor Tá, gente? Só pra você ficar sabendo Pra muitos Essa pessoa vai ter que Fazer uma viagem Pra te ver O importante É que vem uma transição Favorável Pra você O tempo agora É um tempo De você realmente Mudar a sua vida amorosa Pessoas que escolheram Aqui esse montinho São pessoas que De certa forma Não tem sorte No amor Só que eu vejo Que agora Uma nova etapa Um novo ciclo Começa na sua vida Pra quem Vou voltar de novo Vou falar primeiro Pra quem é amor Do passado, tá, gente? Pra ficar mais fácil Pra quem quer Que essa pessoa retorne A ligação de vocês É kármica Por isso que você Não consegue Esquecer essa pessoa E muito menos Ela te esquecer Vem um período De harmonia Um período De celebração Entre você e essa pessoa Sua vida amorosa Vai ter uma resolução Sim, tá? Começa já Nos próximos dias E você vai ter notícias Disso Vejo felicidade chegando Relacionamento sério A espiritualidade trabalhando E uma grande virada acontecendo Pra quem não está com essa pessoa Vai acontecer uma virada Essa situação vai destravar E você vai desencalhar Entendeu? Essa pessoa volta pra sua vida Pra quem quer um novo amor Você está vindo uma pessoa Que você vai formar uma família Você soube esperar Essa pessoa Você vai sentir aquela energia Que você já conhece Ela sim É porque você vai ter sim Uma total sintonia com essa pessoa Por quê? Vocês se conheceram de outras vidas Aqui eu vejo uma grande celebração Pra muitos Essa pessoa está se separando de alguém Essa pessoa vai te propor Uma estabilidade na área amorosa Vai querer uma aliança com você Essa pessoa vai querer Um relacionamento Um casamento Um noivado Morar juntos E vai ter um destrave total Na sua vida amorosa Ou seja O que vai acontecer Nos próximos sete dias É a energia de um novo amor Pra quem quer um novo amor E a energia também De um amor antigo Voltando pra sua vida Ainda tem pessoas aqui Que vão ter que escolher Entre duas pessoas Fica a dica aí Tá? Só cambada de macumê Canal Enigma do Oriente Ou Canal da Coruja Essa foi a opção 1 Do Orixá Exu Coloque aí nos comentários O que Orixá Exu merece de você Tá? Já que ele trouxe esse recado Magnífico pra você Aonde você será contemplada Ou contemplado Com um dos maiores sentimentos da vida Que é o amor Haverá resolução Na sua vida amorosa Saravá Eu quero é bolo Eu quero é bolo Deixe o seu nome nos comentários Para que Orixá Exu Concretize todos os seus objetivos Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Está muito frio aqui Onde eu moro E agora chegou a hora dos alôs Vocês estão pedindo? Eu vou retornar, tá? Com os alôs aí Da galera que está sempre Contribuindo para o crescimento Do nosso canal Assim como a Ilane Souza Assim como a Mari Mari Ostapechenen Eita, rapaz Alexandra Rocha Tali Munhoz Mara Nicomendes Maria Campos Missilene da Conceição Silva Suzy Batista Adão Francisco Ana Paula Oliveira Mas quem? Joelma Barbosa Eliane Aparecida Eliane Lima Ruber Valdo Saraiva Saraiva Paulo Sérgio Senira Lucilene Oliveira Eliane Lima Gilmara Gomes Conceição Abouquerque E Rosenilda Todas essas pessoas estão aqui no canal Enigma do Oriente, pessoal Faça como elas Deixe o seu comentário Participe do nosso canal E vamos agora para a opção número 2 A opção do nosso querido Pai Ogum Lembrando Não combinou com a sua realidade Faça uma consulta com a sua energia WhatsApp é o 21997037548 Participe da promoção Onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico Tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Gratidão A todos vocês que fazem Desse canal Esse grande sucesso Tá, pessoal? Opção 2 Pai Ogum Gente Vamos ver o que vem Na sua vida Nos próximos dias Você que escolheu A opção 2 Do Pai Ogum Próximos 7 dias O canal Então pessoal Você que escolheu aqui a opção número 2 Do nosso querido Poderoso Pai Ogum O que vem na sua vida Nos próximos dias Nos próximos 7 dias Pessoal Aqui Muita gente escolheu esse motim Está desejando alguém Você já tem alguém Na sua mente Alguém que você deseja Uma pessoa que está longe de você O que Pai Ogum fala sim Haverá uma movimentação Favorável Dessa pessoa Essa pessoa está Com um ponto de vista Diferente É uma pessoa Que se encontrava Paradinha Porque Essa pessoa Só age com sabedoria Mas ela vai se mover agora Vai se mover Com paixão Com desejo Querendo um relacionamento Com você Essa pessoa aqui É uma pessoa Que eu vejo Que ela vai querer envolvimento Está forte com você Uma pessoa Que tem desejo sim E hoje Essa pessoa Se encontra Com mais certeza Do que ela quer Essa pessoa aqui Tem uma energia De sucesso Com você Quem Está querendo essa pessoa Que você pensou Ela vai voltar Para os seus caminhos sim Ela volta Querendo ter uma conversa Para poder acertar as coisas Essa pessoa Já te vigia Muitos de vocês Que escolheram a opção 2 Terão uma justiça Na sua vida Em relação A essa pessoa Eu vejo Que haverá Um equilíbrio Sim Vocês tem algo Cármico Eu vejo Uma honestidade Vindo dessa pessoa A espiritualidade Metendo a mão Nessa situação Para corrigir Algum erro E você Tendo a justiça Por que? É como se Tivesse acontecido Alguma coisa Onde você Não foi Totalmente Beneficiado Nessa relação Então Haverá uma justiça Essa pessoa aqui É uma pessoa Que hoje Ela está Com mais Sabedoria E vai se dedicar A você Eu vejo Que ela não perdeu A esperança Ela está eliminando As dúvidas Que ela tinha Vejo essa pessoa Voltando Voltando Para os seus caminhos E vale a pena Você lutar Por ela É uma pessoa Que vai querer Ser um recomeço Com você Porque entende Que o momento É de colheitas É o momento Onde vocês Vão dar certo Isso que a espiritualidade Está mandando te dizer Se a pessoa Tem um amor Por você Forte Sim Existem sentimentos E vejo ela Resolvendo Qualquer tipo De obstáculo Que possa estar Afastando vocês Ou seja A pessoa Que você Quer Você vai ter A energia Está muito forte Para que nesses sete dias Comece já As coisas Evoluírem Para quem Está desempregado Vem uma transformação Na sua vida Na área profissional Aqui pede Para você Levar a vida Com mais leveza Porque você Vai ter sucesso Você agora É uma pessoa Que está mais tranquila Está com mais segurança E é essa energia De segurança Que vai trazer Essa vitória Para você Vejo oportunidades Se abrindo Para você Na área financeira Eu vejo Para quem está desempregado Você com total capacidade De arrumar um emprego Por quê? Você agora mudou A forma de pensar E hoje Você está Com mais vontade Hoje você está Com mais convicção Com o que você quer E por isso Você vai ter sucesso Você está Equilibrando as energias Você hoje Está com mais clareza Do que você quer E isso é uma coisa Benéfica Entendeu? Isso é uma coisa Benéfica E você vai Colher frutos Então você pode Esperar Que você vai Colher frutos Sobre essa situação Então pode esperar Que você realmente Vai ser Contemplado Com um novo emprego E está muito Próximo disso Eu vejo aqui A espiritualidade Equilibrando A sua vida E você colhendo Colhendo realmente Momento de estabilidade Você dando Um reviravolta Nessa situação Você lutou Você é uma pessoa Que luta Pelos seus objetivos E por isso Você vai ser Premiado Ou premiada Tá bom? Eu vejo A sua vida Dando um Restart Você recomeçando E você colhendo Tudo aquilo Que você plantou Entendeu? Então você realmente Agora vai entrar Numa época Onde você vai ter Um equilíbrio Financeiro maior Pode ter certeza Que muitas pessoas Que duvidaram Da sua capacidade Vão se assustar Com as suas vitórias Tá bom? Essa foi a opção 2 Do Pai Ogum Deixe nos comentários O seu nome Para você participar Do corrente de oração Do Pai Ogum Seus objetivos Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Coloque realmente Os objetivos Que você quer alcançar Entendeu? Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Pessoal Vamos que vamos Agora Para a opção Número 3 Quero mandar alô Primeiro Vamos lá Lembrando a vocês Não combinou Com a sua realidade Façam a consulta Com a sua energia Tá? WhatsApp é 2199-703-7548 Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalhos Espirituais Quero mandar alô Para Leia Prado Jefferson Ricardo Simone Santos E Holanda Quero mandar alô Para Cristina Ribeiro Cátia Regina Rosa Lima Rosenilda Cavalcante Magali Silva Wilton Barbosa Maria Luzia Neide Oliveira Daiane Silva Antonieta Maria Mas quem? Sueli Gomes Berenice Berenice Moraes Neus Aparecida E Enedi Ferreira Todas essas pessoas Estão ligadas No canal Enigma do Oriente O canal da Coruja Eu sou Igor Silva O que vem Para sua vida Nos próximos 7 dias Mentaliza Sua vida E vamos ver Quais são as novidades Que vai acontecer Em até 7 dias Na sua vida Canal Enigma do Oriente Implantando Positividade Na sua vida Você quer alcançar Seus objetivos Tire toda A negatividade Dos seus caminhos Tá? Seja positivo Tenha gratidão Para que tudo Que você deseja Chegue até você Tá bom? Agradeça a Deus Por todos os dias Você está de bem E vamos correr Atrás dos nossos objetivos Opção 3 Pai Oxóssi O que vai acontecer Na sua vida Em até 7 dias Pessoal Mentaliza aí A sua vida Mentaliza Os seus objetivos Aí Vamos ver O que pode acontecer Na sua vida Em até 7 dias Qual são as energias Gente, está muito frio aqui Mas como vocês merecem Eu estou aqui gravando vídeo Para vocês Bom, para você que escolheu aqui A opção número 3 Do Pai Oxóssi O que vem na sua vida Em até 7 dias Pessoal A energia que tem aqui É uma energia Aonde agora Você está com força E coragem E por isso Vejo você tomando iniciativa E atraindo O que é seu Por merecimento Tá? Eu vejo aqui Presta atenção Você vivenciando Uma relação Muito forte Uma relação Aonde vai trazer Um equilíbrio total Para a sua vida Aonde você vai construir A sua família Ao lado dessa pessoa Tá? Eu vejo aqui O renascimento Na sua vida amorosa Esse renascimento Trazendo possibilidade Tá? Para você equilibrar A sua vida amorosa Vejo você Tomando atitude Conseguindo o seu objetivo De ter um relacionamento Com uma pessoa Que você tem Um grande sentimento Ou seja É uma pessoa Que você já tem Sentimentos por ela Eu vejo que Hoje a energia Que você vibra É uma energia De mudança E essa energia De mudança Vai deixar você Sim Vai fazer você Realizar o seu sonho De ter quem você Tanto quer Você hoje Tem paixão Por uma pessoa E essa pessoa Também gosta de você Tá? E aqui as cartas Saem dizendo Que você vai ter Uma alegria Relacionar essa pessoa Que você pensou Pode ter Total certeza Do que eu estou falando Essa pessoa Tem sentimentos Por você Essa pessoa Ela quer ter você Sua energia É contagiante Para essa pessoa Tá? Existe paixão Amor e desejo Aqui E você vai ter Sim Um relacionamento Com ela Porque vocês estão Ligados espiritualmente Vejo que existe Aqui uma energia De muitos sentimentos E vem um ciclo Novo para vocês Não a ilusão Da sua parte Esse relacionamento Não acabou Essa situação Vai se resolver Por si só Pode ter certeza Que agora Essa pessoa Está tirando As máscaras Essa pessoa Estava cega Não sabia direito O que eu queria Mas agora Ela vai seguir Sim A intuição dela E ela vai Sim Ter uma estabilidade Com você Vejo aqui Uma energia Forte Presta atenção Uma energia Forte Para vocês Se acertarem Você É a pessoa Que você pensou Essa pessoa Estava no momento Dela de reflexão E agora Ela sabe O que ela deseja E você faz parte Essa pessoa Aqui É uma pessoa É uma pessoa Que tem muito Sentimento Por você Não tenha dúvida O sentimento Dela São verdadeiros É uma pessoa Que te admira Muito E vejo E vejo ela tomando Uma decisão Que vai ser Benéfica Para vocês A carta Dois de copas Fala de compromisso Noivado Aqui haverá Uma reconciliação Haverá Um amor Veradeiro Vocês vão ter Um relacionamento Aqui é certo Essa pessoa Tem muito apego A você Existe uma energia De ciúmes Aqui A pessoa tem ciúmes De você Tem amor Por você E Quando vocês Se afastaram Essa pessoa Se afastou Sentindo amor Tá gente Por isso Que vem essa renovação Eu vejo Essa pessoa Aqui Deixando Todos os problemas Para trás E tendo a estabilidade E concretizando O sonho E vocês Sendo felizes Tá bom Você e essa pessoa Vão se acertar Pode esperar Que o pai O chó Está dizendo isso aqui Você e essa pessoa Vão se acertar Tá gente Tentaram Separar vocês Tentaram Afastar vocês Mas foi em vão Porque Agora que vocês Vão se reencontrar Vocês vão estar juntos O amor vai ser Muito mais forte Do que antes Não tenha dúvida Ou seja Você que escolheu A opção número 3 Não tenha dúvida Essa pessoa Vibra amor por você E vai dar sinais Para você Em até 7 dias As coisas vão Desenrolar Volte aqui nos comentários E deixe depois Esse comentário Pode ver aí pessoal Que quando eu falo Acontece para muitas pessoas Claro que não tem como Acontecer para todos Porque são várias energias aí São milhões de pessoas assistindo Mas para a maioria acontece Basta você acreditar Não combinou com você Você acha que não tem nada a ver Faça uma consulta com a sua energia Nosso whatsapp 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos Qualquer tipo de trabalho espiritual Principalmente na área amorosa Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Quero mandar alô para Maria Neudilene Jadeide Silva Mandar alô também para Angélica Rodrigues Jane Rabelo Cleonice Santos Vanderlei Ferreira José Lima Rosane da Silva Glaucia Zacarias Daiane Maria Rosa Marlene do Carmo Solange Silva Kátia Reginalda Jusciane Silva Sandra Viana Ariel Victor Betânia Oliveira Simone Santos Mas quem, mas quem, mas quem Marilene Rocha E Vivi Baldin Essas pessoas Elas são seguidoras do canal Enigma do Oriente Estão participando aqui, tá bom? Faça como elas Deixe o seu nome Deixe o nome das pessoas que você gosta Venha participar do canal Enigma do Oriente É o canal que tem a intuição Que tem a intenção De intuir vocês A viverem de uma forma melhor A serem positivos A acreditarem na sua força Porque Todos nós temos força E precisamos sim Ter essa sintonia com os guias Com os orixás Com Deus Independente de religião Tá? Para que possamos sim Fazer a nossa passagem aqui Da melhor maneira possível Deus não colocou ninguém no mundo Para sofrer Pode acreditar Vamos para a opção Número 4 Exu Marê O que vem para a sua vida Nos próximos 7 dias Vamos ver o que vem Na sua vida Nos próximos 7 dias Vamos ver Traz a energia Dessa pessoa Para cá Pessoal Canal Enigma do Oriente Traz a energia Dessa pessoa Para cá Então Para você que escolheu aqui A opção número 4 O que vem na sua vida Em até 7 dias Pessoal O que vem na sua vida 4 5 6 7 Opa Tem uma carta a mais Vou deixar Veio a mais Vou deixar Bom O que vem na sua vida Em até 7 dias Você que escolheu Essa opção número 4 São pessoas Que você vem lutando Tá? Lutando bastante Pelo amor de alguém Você vem lutando Para ficar da hora de uma pessoa Você vem desejando Bom Resumindo Vai conseguir Essa pessoa que você luta tanto Para ter ao seu lado Você vai ter Tá? Você vai ter essa oportunidade Não pare agora Porque está perto De você ter essa concretização Eu vejo aqui Você tendo uma reconciliação Com essa pessoa Que você está lutando Para ter Tá? Eu vejo que vocês vão viver Um amor verdadeiro Eu vejo que vocês vão ter Uma harmonia Então a espiritualidade Fala para você Não parar De lutar agora Que está quase ganhando A batalha É chegado o momento Que você vai conversar Com essa pessoa Frente a frente Você vai ter oportunidade De falar para essa pessoa O que você sente E ouvir também Essa pessoa vai te procurar Tá, gente? Vocês estão afastados Estão longe um do outro Essa pessoa vai querer Sim Um novo ciclo com você Após essa conversa Você vai reconstruir A sua vida Ao lado dessa pessoa Essa pessoa Pode estar com alguém? Pode Mas ela está se separando Eu vejo aqui Essa pessoa Tem opções? Tem Mas ela vai voltar até você Vai depender muito Da sua conversa Para quem sabe Que essa pessoa Tem alguém Essa pessoa Está se separando Dessa pessoa Ou até já se separou Ela volta Você vai ter oportunidade De conversar com essa pessoa Essa pessoa Vem para você Hoje Ela vai chegar Para você Em até sete dias Vai ter o início De tudo Essa pessoa Vai se declarar Para você É uma pessoa Que Ela sabe o seu valor Muitos de vocês Vão receber uma declaração De uma pessoa Que você está lutando Por ela Aqui eu posso Falar para você Que essa pessoa Hoje Ela volta Para você Com carinho Com atenção Com energia De tentar Renovar as coisas E a carta Que insistiu Em cair É a carta Do matrimônio A carta do papa Que fala realmente Que você vai viver Um casamento Noivado Morar junto Com quem você deseja Tiragem perfeita Para você Que quer um novo amor Não lute Por aquilo Que não te deu valor Vem um novo amor Para você O momento Você tem uma energia Realmente De Vida Conjugal E você vai ter Essa vida conjugal Vai chegar uma pessoa Que vai mexer muito Com o seu mundo Vai tirar você Do chão É uma pessoa Que vai realmente Se comunicar com você De uma forma Como você nunca Teve ninguém Que fizesse Mas é necessário Você deixar de vez O passado para trás Para você trazer Essa transformação Na sua vida Entendeu Vai vir uma pessoa Que vai mudar totalmente A sua forma De ver a vida Não tenha dúvidas Você vai ter Um envolvimento emocional Muito forte Com uma nova pessoa Aí tá gente Eu vejo realmente Você tendo potencial Para ter uma família É uma pessoa Que vai chegar Vai gostar de você De cara E essa pessoa Vai ficar muito Apaixonada Assim Do nada E vai trazer Uma mudança Significativa Nos seus caminhos Por quê Há uma ligação espiritual Com você É a pessoa Que você vai conhecer Essa pessoa Que você vai conhecer Provavelmente Você vai ter realmente Um sentimento Poderoso por ela E vocês vão ter Sim Uma oportunidade De vivenciar Uma vida juntos É uma pessoa Que não vem De brincadeira Na sua vida Essa pessoa Ela vai vir Para construir uma história Porque essa pessoa Não gosta de nada Pela metade A pessoa vem Para se entregar A você E você vai sim Sentir Uma diferença absurda Na pessoa Que você vai conhecer E vai conhecer Em até sete dias Tá gente Preste atenção Nisso aí Esse é o recado De Oxumare Para você No dia de hoje Coloque o nome Das pessoas Que você gosta Coloque os seus objetivos Nos comentários Coloque o seu nome Participar da corrente De oração Tá bom Desde já Eu agradeço a todos Prosperidade amorosa Financeiras E prosperidade espiritual Gratidão a todos vocês Que fazem do nosso canal Tchau Tchau